Merrequinha Eita, eita, eita Olha o cara lá Ah, se eu não Tenho afiliado ainda não Uns 20 mil Caraca Quem dera, hein Fala Vitor Beleza, obrigado pela presença Top demais, é Ele é feita, porra Ele é chafioso Top Top Zika Como é que você tá, Vitor? Fazendo plantão hoje Como você tá? Ótimo Toma Precisa comer Eu sei que tá com fome Faz algum tempo que eu não vim Tá no trabalho Ah, aí sim Obrigado pela sua presença Em seu trabalho, meu amigo Que você tenha um ótimo trabalho hoje Eu sei Seja tudo tranquilo pra você Você tá jogando muito rápido Considerando que você e seu amigo mataram Quantos homens? Não tivemos escolha Não tivemos escolha Eu acho que temos escolha É isso? Você mata Pra sobreviver Tá tranquilo hoje aí, Vitor Temos que cuidar dos nossos Seja de qualquer maneira Então, você... Você vai me cortar em pedacinhos? Espero que não Me diga seu nome Você tá mentindo Ao contrário Eu estou sendo... Muito honesto com você Ah, teve jogo pra Argentina hoje? Agora é sua vez Sério? Só assim poderia... Teve o segundo jogo da Argentina Já hoje? Convencer eles de quê? De que pode se arrepender É corajoso É leal Eu nem tô acompanhando a copa Só o jogo do Brasil mesmo Argentina ganhou de 2 a 0 Ah... Sua garotinha idiota Assim vai ser muito difícil Manter você viva O que eu vou dizer aos outros agora? Ele... O que é? Diga isso pra eles Ele é a garotinha? Quebrou a porra do seu dedo Como disse Pedacinho Te vejo de manhã Ah, ahn... Ahn Ahn Aí sim E aí